Um dos requisitos para que os municípios amapaenses com até 50 mil habitantes recebam recursos do governo federal é que as prefeituras elaborem planos municipais de saneamento básico. Das 16 cidades daqui do estado, 14 se encaixam nesse perfil. As exceções são Macapá e Santana. O problema é que o prazo para entrega desses planos, que começou em 2011, se encerra no fim deste ano. Mas, até agora, apenas Calçueni, Serra do Navio, Pracuuba e Oiapoque estão em fase de conclusão do plano de saneamento básico. Segundo a superintendência da Fundação Nacional da Saúde no Amapá, os municípios encontram problemas na elaboração dos planos. Somente a partir dos planos municipais, as prefeituras poderão ter acesso aos recursos federais. A não entrega deles representa uma grande perda para os municípios que não receberam os recursos. Entregando os planos e elaborando os projetos, os municípios teriam acesso a recursos para o tratamento de esgoto sanitário, sistema de abastecimento de água integrado, drenagem urbana e destinação final de resíduos. O governo federal ainda não sinalizou se o prazo para a entrega desses planos será prorrogado. De Macapá, no Amapá, David Diogo, para o AmazonSat. De Macapá, no Amapá, David Diogo, para o AmazonSat.